Hello galera, bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Tudo bem com vocês? Eu me chamo Daiane, se você não me conhece, porque você não tá inscrito aqui, então bora se inscrever pra você ficar por dentro de tudo que acontece por aqui, beleza? Gente, e hoje é um vlog do meu dia, vou fazer um vlog, faz tempo que eu não gravo vlog pra vocês. E hoje o dia é basicamente, eu vou organizar a casa, como todo dia, e mais pras duas horas da tarde eu vou buscar ele no serviço dele, porque a gente vai pra uma cidadezinha aqui do perto, pra ele fazer a segunda via da identidade dele, porque aqui na minha cidade a gente não conseguiu agendar pra esse mês, e a gente só conseguiu vaga pra esse mês lá nessa cidadezinha, então a gente vai ter que ir lá pra poder fazer essa identidade, mas tudo bem. É lá em Tacuaro Sul, como vocês já sabem, minha prima mora lá, direto a gente tá lá, então tudo bem, a gente faz a identidade, toma um café lá e pronto. E eu vou levar vocês comigo, então agora eu vou organizar já a mochila do Theo, deixa eu ver que hora é agora, peraí gente, agora são 8h30 da manhã e eu consigo gravar, vou organizar já a mochilinha dele do que eu vou levar, porque sair com criança vocês sabem como é que é, né? Tem que estar preparada, principalmente Theo. Theo é aquela criança que tipo assim, se eu não levo fralda suficiente, ele faz cocô nas que tem, apesar de que agora a gente tá num processo de desfraude, eu não digo que é desfraude porque ele ainda usa fralda, mas ele quase já não tá usando, ele mesmo que não quer usar, e a gente tá respeitando o tempo dele, ensinando a usar o banheiro, todo aquele processo, né? Pra que ele entenda, pra quando ele se sentir preparado, quando ele conseguir controlar o sphinter dele, eu conseguir tirar a fralda, então assim, eu acho que assim vai ser mais fácil. Tô relatando tudo aqui, tô deixando tudo anotado pra fazer um vídeo depois que eu conseguir fazer isso, mas até lá a gente tá nesse processo. Mesmo assim, se eu não levar fralda suficiente, ele vai fazer cocô nas que tem, se eu não levar roupa suficiente, ele vai sujar com, derramar um suco na roupa dele, alguma coisa assim, e ele não vai ficar sem roupa. Então, com o Theo, eu já sei que é assim, ele é desastrado, ele é, sabe? Então eu vou levar coisinhas que eu acho que ele vai precisar. A gente volta hoje mesmo, mas mesmo assim eu vou levar mais uma troca de roupa, enfim, vocês vão ver o que eu vou levar. Então bora lá arrumar a marinha. Vou levar esse restinho de lenço aqui, que tem aqui do Theo. Ele tá bem pouquinho já, gente, olha só. Quase não tem nada ali dentro, ó. Mas eu vou levar, porque quase também não tô usando lenço umedecido, tá? Tipo, geralmente quando ele faz as necessidades dele, ele toma banho quando ele tá em casa. Eu só uso quando a gente tá na rua e não tem como eu banhar ele, né? Então, infelizmente, tem que usar lenço. Ah, e eu comprei desse aqui, ó, pra testar o Mili. Vocês já viram desse aqui, gente? Vem 50 unidades de toalhinhas umedecidas. Eu vou testar e eu faço resenha pra vocês, pra dizer se é bom ou não, tá? Ele tava de promoção lá no mercado e eu comprei. Mas eu vou levar só esse mesmo, que é o suficiente. Eu vou levar, acho que três fraldas, acho que quatro é muito. Ele nem tá usando esse tanto de fralda. Vou levar três fraldas. Vou levar um bórezinho. Se caso a gente precise ficar até mais tarde, ele já banha pra vir dormindo. Vou levar uma troca de roupa, porque se ele sujar, que ele vai, ele tem uma outra roupa. E eu vou levar leite pra ele, em pó, caso ele queira tomar um toddy antes de dormir, que eu não sei se a gente vai chegar muito tarde. Tem o leitinho dele. Por enquanto é isso que eu vou colocar na mochilinha dele. A gente volta hoje mesmo, então não tem muito o que levar, né? Gente, ontem eu tava tão cansada, tão cansada, que... Antes de ontem eu tomei a vacina, né? Do vírus. E o que acontece? Meu braço ficou dolorido antes de ontem, ontem. Hoje, graças a Deus, ó, eu já consigo arribar o braço. Mas ontem eu não consegui arribar o braço, vocês não tão entendendo, né? Eu tava tão cansada, porque, tipo, foi tão difícil o dia com uma criança, né? De um ano e nove meses. Com aquela energia, você tem que tá em cima o tempo todo. Tem que dar assistência, tem que fazer comida, tem que dar comida, tem que dar banho, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu tava exausta, porque com o braço doendo, pensa... Aí eu fui editar vídeo, fiquei até tarde editando vídeo. E quando eu terminei, que eu olhei pra cozinha, é que eu vi a bagaceira. Aí eu falei, não, eu não vou arrumar essa cozinha hoje, não, eu vou dormir. E a cozinha tá aqui agora, meu povo, me arrumar. Tem que lavar essa louça, que dá um grau nessa cozinha, fazer o almoço de hoje, porque a gente vai almoçar e vamos descer lá pra outra cidade. A gente tá trabalhando. E lá se vem o guri com o meu tripé aqui. Fala oi! Oi! Trem gostoso! E é isso, gente. O que for acontecendo de novidade, eu venho mostrando pra vocês, tá bom? Eu quero deixar esse vlog bem legal, quero mostrar mais o meu dia a dia, quero gravar mais vlog pra vocês, que vocês me pedem pra gravar. Então eu vou gravar, tá? Então é isso. Atualizando o vlog aqui pra vocês. Tô aqui dentro da rede mais o Teuzinho. O Teuzinho tá aqui assistindo desenho. E eu já dei um grau na casa. Rumei o quarto, já dobrei as lençóis da cama, já arrumei a cozinha, já coloquei um alho de molho pra fazer um temperinho. Meu temperinho acabou de alho e cebola, eu mesmo gosto de fazer, sabe? Eu trituro o alho e a cebola junto e uso pra semana. Fica maravilhoso, já prático. E aí eu vou fazer um temperinho e fazer um almoço. Aí eu tô pensando em fritar uns filezinhos de frango, fazer um arrozinho, um feijão bem temperadinho, um suco e é isso. Básico, básico. Aí daqui a pouco eu vou fazer o almoço, dar o almoço pra até eu pôr ele pra dormir. Pra eu poder terminar de organizar as coisas, pra gente poder pegar a estrada daqui a pouquinho. Agora são 10 e 40. Agora eu tenho que fazer o almoço, gente. E é isso, meu povo. Por enquanto, é essa atualização, tá bom? Então tá aqui, ó. Assistindo desenho. Aí eu coloco o alho de molho assim, ó, pra ficar fácil pra descascar. Aqui tem meio cebola. E eu vou triturar aqui nesse trituradorzinho. Descasco todos os alhos, jogo aqui dentro, trituro. Depois bota a cebola em rodela, trituro. E fica o temperinho pronto, gente. Pra fazer na comida. Fica maravilhoso. Ó, já trituro, já descasquei os alhos. Tá até com uma coisinha aqui que eu tenho que tirar. Mas já tá todo descascado, ó. Até me ajudou. E agora eu vou triturar o alho aqui no triturador. Até me ajudou. Até me ajudou. Aí depois eu vou pôr a cebola e o temperinho tá pronto, gente. Não tem muito segredo, não. Ó aí, gente. Depois que tritura, ele fica assim, ó. Aí eu vou colocar num potinho com tampa. E vou triturar a cebola. Já coloquei o alho aqui e agora a cebola eu só corto ela assim, ó. Aqui é meia cebola. Eu corto ela assim. E aí eu travo. Difícil fazer só com a mão. Porque tem uma travinha aqui. Aí você trava e tritura da mesma forma do alho. Eu vou triturar e já venho mostrar pra vocês como que fica. E a cebola também já tá pronta, triturada. Agora é só misturar os dois. E temos um temperinho caseiro pronto pra usar aí na comida durante a semana. Isso que me ajuda demais. Que eu tempero feijão, arroz, carne, enfim. Então vamos colocar tudo aqui, misturar. E aí eu lacro bem, que a tampinha dela de lacra, sabe? Fica bem lacradinha. E guardo na geladeira, gente. Maravilhoso esse temperinho. Fica perfeito. A mãe tá on. Já estou aqui arrumadinha de lookinho. Botei a blusinha de babado. Eu gosto dessa blusinha, gente, de babado. E um shortinho jeans. Porque eu não vou resolver muita coisa, né? Quem vai resolver é esli mesmo. Então eu vou bem light. Vou pegar aqui também duas garrafas de água. Porque nesse calor, né? Não dá pra sair sem água. E já tá quase tudo arrumado, meu povo. Pra gente ir. Já almoçamos. O Theo já dormiu. Acordou, tá ali assistindo desenho. E eu vou colocar a roupa dele, que eu escolhi. Vestir ele. E a gente vai lá buscar meu marido. No serviço dele. Né, Theo? Só as pernocas. Vai lançando. Esse é o look que o Theo vai usar. Um short tectel bem fresquinho. Com essa camisetinha de tubarão, que é o conjuntinho desse também. Ela é bem fresquinha, gente. E essa sandalinha também. Nossa, tá precisando lavar aqui embaixo. Que ele vai usar. E é isso. Então eu vou vestir ele agora. E já deixar tudo arrumadinho. Já tamo aqui dentro do carro. Vamos lá buscar a Esli, né, Theo? Vamos lá buscar a Esli, gente. Então tá. Daqui a pouco eu gravo pra vocês quando chegar lá. Porque agora eu vou dirigir. Eu não vou ficar no celular, não. Então, bora lá. Eu não vou ficar no celular. Chegamos aqui, gente. Na cidade. O Esli tá ali fazendo a identidade dele. O Theo tá aqui, ó. Fala oi, Theo. Oi. A gente tá aqui numa pracinha. Uma espécie de uma pracinha. Espécie não, é uma pracinha. Oi. Esperando, né, Theo? Eita, nós. Daqui a pouco a Esli termina. A gente vai lá pra minha tia tomar um café. O Theo ficou encabulado com a antinha ali, ó. No telefone de antinha. O que que é aquilo, Theo? Legal, né? Você quer ir lá no bichinho? Sim. Vamos lá. Gente, terminando o rolê em Itacaruçu. Estamos indo embora. E a minha tia me deu uma baciada de piquinho. Uma baciada não. Um pouquinho de piquinho que tinha lá no congelador da casa dela. Olha. Ela já cozinhou. Tá no jeitinho de comer. Vocês conhecem piquinho? De onde vocês assistem esse vídeo? Tem gente de vários lugares, né? Tem gente que não conhece. Piquinho, ele é uma fruta. Ele é uma fruta? Do cerrado. Ele é uma fruta do cerrado. Aqui no Tocantins, é muito conhecido. Tocantins, Goiás, o povo conhece bastante. Eu não sei aí aonde você mora. Mas é muito gostoso. Aqui a gente come ele com arroz, com frango, com feijão. A gente cozinha ele. E tem gente cozinha no feijão, no arroz, no frango. Cozinha sozinho. Igual esse aqui, escaldado assim na água, sabe? É uma delícia. Não é todo mundo que gosta aqui, não. Mas eu gosto. O Telzinho gosta, o Tesli gosta. Ele é muito forte. Ele tem um gosto muito forte. O cheiro é muito forte. É, o cheiro também. E aí você fica rotando o dia inteiro. Sabe aquela comida que você come e fica rotando, né? Innecessário. Mas é, cara. Porque ele é muito forte. Mas o povo tá namorando, né? O namoradão. Se você não conhece, bota aí no Google Piqui. E vou colocar o nome aqui, ó. Piqui, se for comer, tem até que saber comer, né? Que você vai achar na boca de espinho. É, ele é uma carne, né? Quando você cozinha, ele é uma carnezinha assim, por fora. E aí dentro dele tem espinho. Se você não pode... Não é massa não, mãe? Eu conheço como carne. A vida inteira minha mãe falava, ah, carne do piquinho. É uma massa, né? Mas eu falo carne. Porque eu vi o criado falando carne. E aí você come ele... Eu vou comer um aqui pra vocês verem. Como é que come? Ah, mãe. Vai perder o carro. Vai perder o carro. Ó. Ele tá cozido já, tá, gente? Aí você rola assim, ó. Ó. Tá vendo? Se chamar o dedo mais pra dentro... Se você morder mais um pouco desse caroço aqui, ó. Tem espinhos. Espinhozinho vermelho. Nossa. Aí você tá lascado. Gente, lá atrás que eu falo, né? Que coisa. Você quer piquir? Então é isso, gente. Eu vou encerrar esse vlog aqui pra não ficar muito, muito, muito longo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. O hotelzinho já vai dormir ali tomando a mamadeira, né? É. Então é isso. Eu vou deixar essa vista aqui da Serra com esse fim de tarde que tá lindo. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma